Falando sobre a relação de judeus com não-judeus, com gentios ou com outros povos que não são correligionários, não fazem parte do judaísmo. Então existem leis também que regem essa relação, esse relacionamento, e é bom conhecê-las. Talmud nos diz no Tratado Rulim 94a, Yaudi não pode enganar, não pode trapacear, não pode enganar outras pessoas, e não somente enganar um outro Yaudi, um correligionário, um outro judeu, mas mesmo que seja um outro goi. Inclusive o Talmud diz se um goi vem e quer comprar carne kasher. O goi não tem a obrigação de comprar carne kasher, então ele passa num açougue judaico, e o açougueiro judeu sabe que aqui se trata de um goi, diz para ele qual a diferença faz, se é kasher ou não kasher, dê essa carne para ele mesmo ou não kasher. Não, diz isso, você está enganando o goi, não importa. Se ele precisa comer kasher ou pode comer não kasher, se ele está vindo a você, ele está querendo comprar carne kasher, você não pode enganá-lo, ludibriá-lo, você tem que dar para ele aquilo que ele pediu. Mais do que isso encontramos na Tosefta de Babacama, no capítulo 10, que é mais grave o roubo de um goi, de um gentil, mais do que roubar de outro e eu oudi, de um outro judeu, porque é mais grave, se ele roubou um goi, um gentil, se um judeu roubou um goi, e depois ele faleceu, aquele que roubou, mesmo com a sua morte, ele não tem expiação, porque além de ter transgredido a proibição de roubar, além de ter roubado, ele também causou Hilul Hashem, profanação do nome de Deus. Quando um goi vê o iudi agindo e se comportando de uma maneira negativa, ele diz, puxa, esse é o povo escolhido, o povo eleito, esse é o cumprimento da Torá, das mitzvot, essa é a ética judaica, então, se fala que esse tipo de reação causa aquilo que é chamado de Hilul Hashem, que é uma coisa gravíssima, profanação, que o próprio nome de Deus está sendo profanado, além da transgressão que foi cometida, isso está causando uma impressão negativa sobre todo o judaísmo, a Torá, e, por extensão, causando até profanação do nome de Deus, por isso, tem que se tomar muito cuidado com isso. Talmud nos diz também no Tratado Bittim 69-A, me farneci maniei no crime maniei Israel, havia em todas, e há em todas as comunidades judaicas, fundos de tzedakah, fundos destinados à caridade para dar suporte a famílias, pessoas, famílias pobres, pessoas necessitadas, então, na hora de partilhar esses fundos, se alimentam também pobres, goim, pobres que não são judeus, junto com os pobres da comunidade judaica, o mevacrim, holei nohrim, holei Israel, e se dá assistência médica, se visitam enfermos e doentes, tanto goim como os judeus, vekovrim, metei nohrim, metei Israel, e também se dá auxílio para funerais, seja de goim, assim como é mitzvah, cuidar de funerais judaicos. E tudo isso se faz, me pnei dar quei shalom, para fomentar os caminhos da paz, para garantir e assegurar que haja paz e harmonia entre Israel e todos os povos que o cercam. Uma Guimarã muito conhecida, interessante, e importante, em Tratado Babacama 38a, Rabimeir Homer, o famoso sábio Rabimeir, dizia, De onde sabemos? Que mesmo um goi, que se dedica à Torah, um goi tem que cumprir sete mitzvot, noachicas, que foram dadas a Noach, Noé, e sobre isso existem leis, e essas leis constam na Torah, e isso o goi também deve aprender e estudar. Mas Rabimeir vai mais longe e diz, De onde sabemos? Que um goi que estuda a Torah, que ele é equiparado ao sumo sacerdote, que era a pessoa mais sagrada do nosso povo, o Talmud Lomar, aprendemos isso do que diz o versículo na Torah em Levítico, Aqueles preceitos que a pessoa, estatutos que a pessoa vai fazer e viver com eles, está escrito que quem vai viver com esses estatutos, que estão descritos na Torah, são os koanim, somente os koanim, os sacerdotes, ou os levitas, ou Israelim, ela, Adam, a pessoa que viver com esses ensinamentos, a alamata, daqui aprendemos, que a fila no hrib, e o segba Torah, a reu que koengadol, que mesmo um goi, quando ele estuda a Torah, estuda aquelas partes da Torah, que fazem referência a ele, as mitzvot que ele deve cumprir, etc., ele é equiparado ao sumo sacerdote.